Oi gente, tudo bom com vocês? Já começo mostrando o nosso primeiro ingrediente, que é, ó, duas barras glicerinada neutro, pode ser da IP ou da Minuano, cada barra dessa é de 200 gramas. Então, aqui no total a gente vai usar 400 gramas pra nossa receita, tá? Se vocês escutarem algum barulho aí, gente, é aqui da rua, tá bom? Vou tá ralando isso aqui e já volto com vocês, tá bom? Pronto, já terminei de ralar, ó, coloquei aqui nessa panelinha bem velhinha, ó, ela era antiaderente, mas já saiu praticamente, ó, todo o antiaderente dela. Qualquer panelinha que você fizer aí vai dar certo, tá bom? Ó, e aí eu vou adicionar aqui de água natural da torneira, tá bom? E eu tenho aqui, ó, 300 gramas de açúcar, ou pra você que não tem balança, 10 colheres de sopa bem generosa. A colher de sopa, gente, nunca é certo o peso, a medida dela é exata, tá? Pra você que quer fazer o seu sabão, aí eu indico você usar umas 10 colheres de sopa bem cheia, tá bom? E aí, ó, vou dar uma mexida aqui, parece pouca água ali, mas não é, tá? Na hora de dissolver, vocês vão ver como é que vai ficar, vai ficar muito bom. Aí, ó, dá uma boa mexida, e aí você pode deixar de molho aí por umas 3 horas, que vai facilitar muito quando você levar no fogo, vai dissolver bem rápido, e você não vai gastar quase nada de gás, tá? Então, ó, eu vou deixar ali de molho, e aí por mais ou menos 1 hora eu volto pra gente continuar. Tá no banho-maria, ó, já amoleceu, já, quer dizer, deixei por 1 hora, né? Já deu uma boa amolecida. Que legal você levar no banho-maria, porque o seu sabão vai ficar muito bonito, tá? E também não corre o risco de queimar, por causa da quantidade de açúcar que a gente adicionou nele. Ah, daí, qual a função do açúcar? O açúcar, ele é maravilhoso pra limpar e dar brilho nas panelas, tá? É por isso que eu adicionei aquela quantidade de açúcar, e também vai dar uma consistência muito linda no nosso sabão. Já dissolveu aqui todo o meu sabão, ó, tá? Tem uns carocinhos bem pequenos, mas porque como eu deixei uma horinha só pra amolecer sozinho, e aí ele dificulta um pouco mais pra amolecer esses carocinhos, tá? Se você deixar de 2 a 3 horas, você não vai ter esse problema, ele vai dissolver completamente. Mas eu vou deixar assim mesmo, porque depois que endurecer não vai ficar feio, tá? Então eu vou apagar aqui meu fogo, ó. Eu vou aqui uns 5 minutos, tá? Pra dissolver aqui. E aí agora vamos ali pra bancada. Ó, ficou uma massa muito linda, ó, vocês tão vendo? Ficou muito grosso, ó. Ficou lindo, lindo, lindo. E agora eu vou adicionar uma colher de sopa de bicarbonato de sódio. O bicarbonato é opcional, tá? Mas é legal você colocar, porque vai potencializar o seu sabão, deixando ele mais bactericida, fungicida. Ele tirou dor e também um poderoso clareador maravilhoso, né? Pra quem conhece os benefícios do bicarbonato. Então, tô potencializando esse sabão, vai ficar com uma ótima qualidade pra você revender, se você quiser, seus clientes vão amar, gente. E agora eu vou adicionar, ó, aqui eu tenho 400ml de álcool 70. Se você não tiver o 70, você pode tá adicionando aí qualquer álcool que você tiver aí na sua casa, tá? Ele vai ficar bem líquido, gente, mas não tem problema, tá bom? Isso é normal. É normal ficar assim, mas depois ele endurece, tá? Aí dá uma boa mexida aqui, ó. Agora, olha, eu vou adicionar aqui, ó, 100ml de detergente. Pode ser qualquer detergente que você tiver aí, tá bom? Então, eu vou adicionar pro meu sabão ficar mais espumante, pra potencializar eles na espuma. Lembrando que você adicionar o álcool já com a panela fora do fogo, tá, gente? Pelo amor de Deus. Pra finalizar, eu vou dar uma cozinha aqui, né? Que essa receita aqui, a cliente me pediu essa cor, então eu vou colocar porque ela pediu, tá, gente? Ó, vou colocar esse roxo aqui. Esse é um corante próprio pra sabão, tá? Foi ela que trouxe pra mim, por isso que tô colocando. O corante é opcional, tá? É só uma sugestão aí, mas você pode estar adicionando qualquer corante aí, da cor que você quiser, tá bom? Ou se não quiser colocar corante também, não precisa. É legal você colocar um corante próprio pra sabão. Vou passar pra cá pra facilitar pra colocar nas forminhas, porque aqui na panela pode derramar. Eu tenho essas forminhas aqui, já mostrei elas em outro vídeo. Eu comprei lá no Mercado Livre, pra quem quiser saber, tá? Foi bem em conta. Então, pra você que quer investir aí, ganhar um dinheirinho, essas forminhas é excelente. Modela seu sabão, fica muito bom, né? Fica uma modelagem muito linda. Então, vou colocar tudo aqui, vocês vão acompanhando aí, tá? Vou espirrar aqui algo por cima, pra tirar essas espumas, tá, gente? Como é pra vender, é legal você fazer isso. Gente, vocês me desculpem aí qualquer barulho, tá? Passar tudo pra cá, pra se formar. Pronto, ó, já coloquei tudo nas forminhas. Rendeu seis unidades. Ah, né, porque rendeu só isso? Porque vai ficar com uma ótima qualidade. E quando endurecer, eu volto e mostro o resultado pra vocês, tá? Que aqui a gente tá fazendo qualidade pra revender. Se você não quiser fazer pra revender, você pode fazer pro seu uso pessoal. Oi, gente! Hoje é outro dia. E aqui eu vou desenformar o nosso sabão, pra me mostrar pra vocês. Ó. É bem fácil pra desenformar, ó. É facinho, ó. Nem passei, olha, ó. Fica um sabão muito lindo. Mostra bem de pertinho, ó. Pra vocês verem, ó. Ó a grossura, ó. Fica muito, mas muito lindo. Ó. Vou desenformar tudo aqui. Ó. Bem de pertinho pra vocês verem, ó. Muito, mas muito bonito, ó. Ó. Fica bem firme. Ó. Tá vendo? Já tá até querendo espumar aqui, ó. Fica firme, firme, ó. Se você só apertar assim o dedo, ó. Ele não afunda. Claro que não fica com a mesma consistência do original, tá, gente? Que é um sabão multiplicado. Mas ele fica bem firme. Não fica, você não pega assim, ele não fica afundando na mão, nada disso, ó. Bem firme mesmo. E muito bonito, ó. Tá? Ó a grossura. E aí, tá bem sequinho, ó. Tá bem seco, seco, ó. Parece que não tá, né? Parece oleoso, mas não tá não, tá? Tá bem sequinho. E agora eu vou colocar eles aqui, que eu vou fazer o teste de espumar pra vocês. Peguei aqui, ó, uma bacia com água. Vou pegar aqui, ó, uma toalhinha. E agora vamos pegar aqui, ó, nosso sabão. Ó que lindo. Ó, gente. Fica muito lindo, ó. Olha só. Sabão de qualidade, ó. Essa é a segunda vez que essa cliente me encomenda esse sabão. Ela amou. E aí eu gravei pra vocês. Só que ela escolheu essa cor, né? Não é normal. Mas cada um tem um gosto, né, gente? Ó, espuma muito. Vocês viram que eu só passei ali, né, na pontinha da toalha. E olha o tanto que espuma, gente, ó. Espuma bastante. Então, um sabão muito fácil, prático. Vocês viram muito rápido de fazer. Pouquíssimos ingredientes. Com dois, você faz seis unidades. Eu estou sem a minha balança no momento. Por isso, não vou pesar pra vocês. Mas já tem um outro vídeo aqui no canal. Que eu também fiz seis barra dessa. Ó, vou deixar aqui no card. E pesou mais de um quilo, tá? Cada barrinha dessa pesa mais de 200 gramas, tá bom? Então, vale super a pena. Com dois, você faz seis. Dá pra ganhar um dinheirinho. Ou pro seu uso pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Compartilhe esse vídeo. Eu vou ficando por aqui. Um beijo no coração de todos vocês. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!